Fala galera, esse é o podcast 45 mais 3 no canal da Comebol Libertadores. Se você não se inscreveu no canal da Comebol Libertadores, tá esperando o quê? Ativa as notificações, se inscreve, começou a Comebol Libertadores 2023 e a gente vai trazer muito conteúdo dos clubes brasileiros classificados e que vão disputar o maior torneio da América do Sul nesse ano de 2023. Por exemplo, a gente está aqui muito bem acomodado no Cetejo aqui em Grava do Corinthians com essas duas feras. Renato Augusto, tudo bem Renatão? Muito bem, prazer a Deus. Fábio Santos, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? Obrigado por receber a gente aqui tão bem aqui nesse 45 mais 3. Eu prometo que eu não vou estourar tanto o acréscimo assim, tá certo? Tá valendo. Hoje eu estou aqui com dois irmãos, vocês são parecidos pra caramba, cara. Vocês estão parecidos, cara. Vocês são tão amigos, tão irmãos, vocês estão parecidos. Vocês são, não. Vocês estão parecidos, no caso. Eu estava. Agora eu já fiz aqui, ó. Ah, é? Já não estou mais careca, não, né? Não está. E aí? Encararia um desse ou não? Não. Agora eu já estou mais acostumado, mas no lugar dele vai ficar bacana. Mas está ficando legal, não está não? Está crescendo bem. Dá trabalho ou não? Não. É. Eu estava até gostando de já começar a ficar careca, porque tu raspa a cabeça, bicho. Não tem mais, não se preocupa mais com nada. Mas, pô, aí eu fico olhando para ele todo dia, eu falo, ah, não, melhor fazer aí. É. Ele te inspirou a fazer ou não? De alguma maneira, né? É, não. Ele foi o ponto negativo. Eu olhei e falei, pô. Referência negativa. Referência negativa. Mas você olhando, vai ficar bacana, não vai? Vai ficar legal. E a intenção dele é mudar, usar outros penteados, tudo, né? Eu acredito que vai ficar legal. Vamos esperar para crescer. Agora, espero que eu estou gostando. Estou curtindo. Fiquei brincando, falei que eu vou usar coca e samurai depois. Mas não dá, não consigo. Você lembra do Fábio? Eu lembro do Fábio Cabeludo. Eu lembro. Ganhando Libertadores, inclusive. Não, lembro. Lembro também. Não, lembro não. Vi fotos, né? Parece outra pessoa que eu. Eu mostro para os meus filhos, né? E parece realmente, você olhando as fotos, comparando, parece que são pessoas totalmente diferentes. E falando sério, agora eu prefiro muito mais eu careca. Óbvio que não mudou muita coisa. Fiquei feio igual. Mas eu prefiro muito mais careca do que com cabelo. Você concorda ou não? Não, eu só vi careca. Continua feio, né? Não tem jeito. Vem cá, a relação de vocês é uma relação espetacular, né? Eu me lembro muito da cena. Você já estava aqui no Corinthians quando o Renato é contratado. O encontro de vocês, que você faz assim, né? Com coração e tal. O que é essa relação de vocês, assim? Cara, foi muito engraçado porque eu nunca tinha conversado com o Renato, nunca tinha falado com o Renato. E quando ele chega em 2013, a nossa aproximação foi muito rápida, né? Foi uma parada surreal, assim. Tipo, uma semana, dez dias, a gente já era praticamente um dos melhores amigos. Não se desgrudava. E na época eu acho que eu concentrava com o Paulinho ainda, mas aí o Paulinho já no meio do ano foi pro Tottenham, né? A gente já começou a concentrar junto. E desde então, quando eu fui pro México, ele foi pra China, seleção. Enfim, a gente nunca deixou de se falar, né? E quando ele volta agora em 2021, se eu não me engano, 20, ele me liga um pouco antes e fala, pô, cara, preciso te falar uma coisa, mas você não pode contar pra ninguém. Não, mas essa por quê? Porque ele é o maior fofoqueiro que tem no futebol. Eu falei, tu não vai contar pra ninguém. Ele não prometa, prometa. Um presente desse, né? Aí ele falou pra mim, pô, tem chance de eu voltar. Eu falei, pra que que tu me fala? Tá certo? Ele falou, não. Eu falei, pra que que tu me fala? Pô. Eu falei, eu vou ficar sofrendo agora. E porra, agoniado. E demorou ainda pra fechar. É, não. Porque mesmo fechando, assim, apalavrado, tinha situações pra resolver, aquela coisa toda. É que às vezes uma negociação tem um detalhe que às vezes acaba. Eu falei, se eu realmente sair lá da China, eu iria pro Corinthians. Então tava tudo encaminhado pra isso. Mas ainda não tinha resolvido toda a burocracia da situação, né? E aí ele ficava... Só que eu falei, cara, vai demorar ainda mais um pouquinho e tal. Só que ele dava um dia e ele falava, e aí? Play aí o quê, cara? Ele, pô, não é possível que eu não resolver. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, contigo ontem à noite, cara. Meio dia, cara. Calma. Eu já tava fazendo aula em mandarim pra entrar em contato com a China. Pra ver se liberava mais rápido lá. Pô, e no final das contas deu tudo certo. E esse encontro de vocês foi bonito, né? Ficou marcado, assim. A torcida vira e mexe. Posto esses vídeos nas redes e tal. Foi um encontro bacana, né? Ah, foi legal porque, pô, a gente sempre teve uma amizade muito grande. E o tempo passa muito rápido, né, cara? Então, pô, cada um foi seguindo sua carreira. Cada um foi pra um lado e poder se reencontrar aqui, que é um lugar especial. Pô, mais do que especial pra gente. Então, foi legal pra caramba. Você não participou da negociação, não? Que nem a do Roger Guedes, quando veio pra cá? Porque eu sei que você foi lá e meteu um diretor de futebol. Nada, não, só contei algumas mentiras. Conta uma aí. Não, tô brincando. Mas, é... Não, o Guedes eu conversei com ele, mostrei realmente o que era o Corinthians e não foi nada pra mentindo pra ele, não. Foi opinião do fundo do coração que eu acho que aquele momento seria importante pra ele. E o Renato já conhecia o clube, então era tudo muito mais fácil, né? E a gente passou momentos complicados aí, brigando por coisas que o Corinthians não deveria brigar, né? E a chegada desses jogadores fortaleceu demais a nossa equipe. E não só dentro de campo, como fora de campo também, que nosso ambiente é maravilhoso com esses dois jogadores. Vem cá, quando tua mãe te liga, ela também pergunta do Fábio, é isso? Não, ela já tá acostumada, então, pô, a gente vive em concentração. Quando ela me liga, já pergunta se tá tudo bem e tal, e tal, e vem cá aí. Ela pergunta do Fábio, como é que o Fábio tá também? Eu falo, não, tá bem, tá bem, mano. Toda vez que ela já me liga, tá na concentração, eu tô. E o Fábio, tá bem? Ela adora o Fábio também, então... É essa amizade que já... Já até com a família também. Chama de mãe também ou não? Não, 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 ainda não, mas... Mas como ele falou, aproxima muito, né, um do outro, querendo ou não, a gente já se conhece. Ele, pra mim, ele é como se realmente fosse um irmão, então... Meus pais, minha esposa, meus filhos, é tudo apaixonado nele, na família dele, e é bacana, né? Quando a gente se encontra e pode conviver em momentos especiais como esse. Cara, ficou muito conhecida a história do quarto sete, né? Que é o quarto aqui da concentração do Joaquim Grava, onde vocês ficavam lá o tempo todo. Continua sete ou mudou de número? Não, agora mudamos, mudamos pro nove, né? Quando eu voltei, ele já estava no nove, né? Então, eu nem sei como que a gente acabou perdendo o sete. É, quando eu cheguei, eu acho que já estava ocupado o sete, acho que, se eu não me engano, era o Gabriel que ficava no sete, eu não pedi nada pra trocar, né? Apareceu o nove, eu falei, ah, uma nova história. E mudamos de casa, né? Mudamos, mudamos, mudamos. Agora tá melhor. Tá mais confortável ou não? Tá, tá, tá mais confortável. Não, eu cheguei, ele já colocou uma televisão maior, falei, pô, gostei, tá. Cuidou, cuidou, investiu, 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 investiu na casa, investiu no imóvel, né? E continua essa coisa da superstição, não? Ele tá um pouquinho melhor. É, melhorou. Ele tá um pouquinho melhor. Porque antes era um negócio até do caminho que tinha que fazer no sete. Não, ele tinha uma que era insuportável, que antes de dormir ele tinha que passar por todos os canais. Porra, eu não aguentava, bicho. Como é que é isso, Carlos? Imagina assim, hoje em dia o line-up tem 120 canais, cara. Ele é lá um por um, isso é um grande problema. Não, e era aqui, ó, tum, tum, tum. Aí ele ia passando. Aí chegou um canal X e ele gostou. Aí ele para pra ver alguma coisa. Tem que recomeçar dali até o... Aí eu falei, Fábio, dá pra falar só pra desligar a televisão? Porque ele ia dormir três da manhã. Aí eu falei, cara, não é possível, não é possível. Mas e essa parou? Parou? Essa parou. Parei, parei, parei. Graças a Deus. Pô, todo dia lança um canal novo. Eu tinha que começar às oito pra dormir a meia-noite. Aí não tinha como. Não, essa melhorou. Mas ainda tem algumas manias aí? Não, mas eu tenho melhorado bastante e vou mudando, assim. Tem umas que ficam, né? Mas é mais de treinamento, que o primeiro toque na bola durante o dia eu tenho que dar com o pé direito. Eu tenho que ser o último a entrar em campo, eu tenho que ser o último a descer do ônibus. Eu tenho uma sequência de músicas no caminho até o estádio. Eu jogo um joguinho lá, eu tenho que ganhar o jogo em tantas rodadas. Cara, é uma porrada de coisa. Fora as outras que eu tinha, que eu fui mudando, que eu já nem lembro mais. Não, eu tenho algumas, mas eu não sou tão louco, assim. Mas eu tenho as minhas de colocar tudo pelo pé esquerdo primeiro. Tenho umas manias, assim. Cara, eu assim, eu tava conversando isso até outro dia, eu não sei nem se isso faz diferença. Mas na minha cabeça, talvez, faz nada. Eu não consegui. E se na tua cabeça faz, beleza. Eu não vou mudar uma parada agora. Depois de quase 20 anos de carreira, eu não vou mudar agora, né? Então, tô seguindo. E tudo isso que vocês estão fazendo, que você continua fazendo, Renato também, tem a ver também com o Libertadores, né, cara? Você tem uma história com a Libertadores. Você já ganhou aqui no Corinthians, já ganhou no rival São Paulo. E o Renato disputou o Libertadores. Você disputou com o Flamengo também, Libertadores? Disputou, né, com o Flamengo. Eu disputei duas, 7 e 8, inclusive a do Cabanhas, da América do México, que eu tava no jogo. Então, participei de duas lá e duas aqui, eu acho, se eu não me engano. Foi 13 e 15. Joguei duas aqui também. E hoje é o meu maior sonho, né? Sim. Já ter conquistado o Brasileiro aqui, a Copa do Brasil no Flamengo. Você conquistou todos os títulos pelo Corinthians, só falta a Libertadores. Não, a Copa do Brasil eu conquistei no Flamengo, não conquistei aqui. Isso, isso, no Flamengo. Teve uma oportunidade grande ano passado, infelizmente não aconteceu. Mas a Libertadores hoje é o meu maior sonho de poder buscar e trabalhar pra isso. Você já falou pra ele como é que é o caminho? Você conhece o caminho, já deu as dicas? Não, não preciso explicar nada pra esses caras. Esses caras são vencedores pra caramba também. Mas é uma competição diferente, bacana pra caramba de se ganhar, né? Ela te dá uma visibilidade muito grande. E tivemos oportunidade em 2013. Pra mim, o time era melhor que o de 12 ainda. E teve a infelicidade da gente ser eliminado pro Boca nas oitavas. E 2015, na minha opinião, foi o melhor time que eu joguei na minha vida. Do primeiro semestre ainda era melhor do que o que foi campeão brasileiro do segundo semestre. E a gente foi eliminado pro Guarani do Paraguai nas oitavas de final também. Vamos ver. Agora a gente vai ter outra oportunidade esse ano. Tomara que a gente possa conquistar esse título juntos, né? E é curioso, né? Porque o Corinthians, como você falou, vem se moldando e vem montando um time muito competitivo. Bem diferente de outras temporadas. Em relação a Libertadores do ano passado, que o Corinthians eliminou um gigante como o Boca e tal. E acabou caindo pro Flamengo. O Flamengo no clássico brasileiro. O Corinthians tá diferente hoje? Vocês veem o Corinthians muito mais preparado pra essa Libertadores do que até propriamente foi no ano passado? Eu acho que sim, né? A equipe vai ganhando uma maturidade maior. A gente tava num processo ainda de chegada de alguns jogadores também. Então, hoje a gente começa um ano, uma temporada já com um time bem encorpado. Até de opções de substituição. Então, um treinador que conhece o clube como ninguém. A gente chega mais forte do que o ano passado. Isso também não quer dizer que você vai ganhar. Claro. Às vezes a pessoa fala, pô, mas o time tá bem mais forte, tem que ganhar. Não, tem outras equipes também muito fortes. Então, isso te dá uma chance, uma possibilidade maior de chegar cada vez mais longe. Eu acho que pra esse ano a gente chega um pouco mais forte do que foi no ano passado. E é aquela coisa, né? Você tem times brasileiros que figuram em finais. A gente vai falar dessa alternância de Palmeiras e Flamengo. com o Atlético Paranaense chegando na decisão. Mas é aquela coisa, a Libertadores, vocês têm essa experiência de jogar e tá lá dentro. A Libertadores, às vezes, você pode ter até um time menos, vamos dizer assim, favorito do que o outro. A Libertadores é um tipo de competição que às vezes o time, que às vezes tá um passinho atrás, ele vai lá e surpreende, né? A competição de mata-mata, ela te dá isso, né? De você ir crescendo durante a competição. E são dois jogos, pode acontecer muita coisa. Num jogo que você vai jogar fora de casa, um cara é expulso, você consegue vencer um jogo mais complicado. Te dá a opção de vencer, diferente do pontos corridos. Eu também acho que esse ano a gente tem mais chances do que o ano passado. É uma equipe já mais rodada. A gente já se conhece melhor e eu acredito que tem tudo pra fazer uma competição melhor. Óbvio que tem equipes favoritas, né? Que já estão acostumadas a chegar com mais frequência em finais, principalmente as brasileiras. Mas eu vejo com grande expectativa, assim, com uma perspectiva muito boa de fazer uma grande Libertadores. E aquela coisa, né? O Fernando Lázaro é um cara que vocês abraçaram, é um cara que vocês conhecem. Assim, dá pra ver que o clima é muito bom no Corinthians em relação à projeção do que é o técnico. Vamos brincar aqui que ele pode virar o Scaloni brasileiro ou não? Não é? Quem era o Leonardo Scaloni antes de ele assumir a seleção argentina? Tô mal, assim, de parâmetro ou não? Eu acho que tudo pode acontecer e a gente sabe que aqui no Corinthians é assim. Do nada acontece uma coisa. Quando a gente foi eliminado em 2015, nós éramos os favoritos. Tivemos um grande time. E num mata-mata, fez um jogo muito ruim no Paraguai. Tomamos um gol bobo, depois um gol no finalzinho. Já foi uma diferença. Chegamos aqui, jogador expulso. E a gente não conseguiu reverter. Mesmo tendo um time muito melhor. Então, acho que a competição de mata-mata, ela te entrega isso. Essa emoção que talvez o campeonato, a longo prazo, não te dê. Mas, quando chega ali no mata-mata, tudo pode acontecer. Então, se ele virar o novo Scaloni, vai ser muito bom pra gente. Só o Renato ser o mestre também, né? E aí? Não, vamos deixar... Aí você derrubou. Vamos deixar o Guedes aí de mestre. Eu vou auxiliando. Eu não pretendo ser o holofote. Eu gosto... Cheguei num momento que eu sei que eu tenho que ajudar, principalmente, os jogadores mais jovens. E pra que eles possam ser as referências. E a gente sabe que com o tempo você vai vendo outros jogadores surgindo. E eu acho que isso faz parte... Um dos nossos trabalhos também é isso. Você potencializar outros atletas. Então, foi uma situação diferente na minha carreira. E que eu vi que eu posso ajudar bastante também nessa forma de potencializar outros atletas. A gente sempre fala isso nos comentários, rede social, que o Corinthians é um com o Renato e é outro completamente sem. É mais ou menos por aí? Ah, com certeza. É natural que a equipe dependa desses jogadores de mais qualidade. A carreira deles, por si só, já mostram isso. E eu sempre falo que nós, coadjuvantes, temos que fazer de tudo pra potencializar esses jogadores. Os principais jogadores da nossa equipe. Os principais, eu digo o Renato, eu digo o Guedes, eu digo o Fagner. Que são esses caras, o Yuri, que são esses caras que vão decidir pra gente. Então, a gente tem que se adequar e fazer com que eles se sintam mais à vontade dentro de campo. Pra realmente tirar tudo de melhor que eles possam entregar. Porque eles são decisivos. Eles fazem o nível da equipe crescer. Eu acho que a gente tem entendido isso, a comissão técnica tem entendido isso. E por isso que eu acho que a gente tem feito grandes jogos e com perspectiva de melhora, ainda mais durante a temporada. É a tua última em Libertadores ou não? Não sei, cara. Eu ainda não cravei isso. Eu quero curtir pra caramba esse ano. Eu quero desfrutar de todos os campeonatos e deixar realmente pra cravar em novembro, dezembro. Quem sabe com essa conquista tão importante. E o Renato tem que deixar também, né? O Renato tem que deixar pra ver se... Não, ele sempre brinca comigo e falou que a gente ia parar junto. Eu falei, eu não posso parar junto. Desculpa. Eu falei, desculpa. Isso aí não existe. Ele falou, não, então só esse ano. Eu falei, não, esse ano não. Então, é uma brincadeira que a gente faz, mas a gente sabe da importância dele pro time. Tanto dentro do campo, quanto fora do campo. Pra ter um ambiente bom. E às vezes as pessoas confundem. Ah, um ambiente bom, então quer dizer que vai ganhar. Como eu sempre falo. Não é isso. Você trabalhar num lugar onde tem um ambiente bom, as coisas vão fluir com mais naturalidade. É melhor de trabalhar assim. Não quer dizer que você vai ganhar. É igual você ter uma estrutura. O clube tem estrutura. É obrigado a ganhar com a estrutura? Não. Você fica mais próximo de ganhar. Então, manter esse ambiente bom, que é uma coisa que ele faz muito bem dentro do grupo. Era uma coisa que eu tava muito preocupado quando eu voltei. Porque a gente tinha uns jogadores mais velhos e uns jogadores muito jovens. De 20 e outros com mais de 30. Acaba criando um hiato ali, né? Então não tinha. E eu falei, Fábio, como é que eu... O que eu converso com os moleques? Eu não sei. E aí, pô, ele falou, normal, irmão. E aí, chegando, fui conhecendo. Pô, os moleques todos sensacionais. E aí, pô, criei uma amizade legal com eles também. Mas, pô, ele me ajudou muito nessa minha volta, pra poder me adaptar rápido, né? Porque é muito tempo fora, quase seis anos que eu tinha saído. Então, pra poder voltar e ter uma responsabilidade grande dentro do clube, dentro e fora do campo também, isso eu sabia que eu ia ter. E quando o Duílio sentou comigo pra realmente a gente fechar, foi uma das coisas que ele falou. Preciso de um cara que me ajude dentro e fora. Então, poder fazer todo esse papel, nesse momento ele foi... Fábio foi muito importante pra mim. E você tem muita lenha pra queimar ainda, né? Você pensa... Não tô querendo aqui falar quando você vai se aposentar. Mas é algo que você ainda nem pensa, né? Enquanto eu estiver me sentindo bem. Eu não quero criar nenhuma meta ou o mínimo de tantos anos. Eu tô me sentindo bem. E eu sei que eu posso ajudar e render o suficiente. Então, eu vou seguir. Eu não quero depois ser um peso. Ah, não. Pela história ou pelo nome do cara, eu quero ficar aqui no clube... Eu não quero. Tipo, jogar com o nome. É, não. Eu quero me sentir... Útil. Útil. Claro que com, talvez, um pouco mais velho, não tão importante como hoje ou como eu já fui, mas ser útil. Entendeu? Então, nesse momento eu penso passo a passo, sem ficar me preocupando muito com o futuro. Eu quero pensar no hoje. Eu continuo te entrevistando na beira do campo e já te entrevistei várias vezes. As suas análises são muito boas. Comentarista, é isso? Vai ser depois ou não? Eu não tinha pensado muito nisso. De um tempo pra cá, recebi algumas propostas pra fazer a Copa do Mundo e algo mais. De emissora de TV? É. Grande, pequena? Grande, grande. A que transmitiu a Copa? Tive canal de internet também, que transmitiu a Copa. Então, isso abriu um pouco a minha mente, mas como eu falei, eu não quero... Mas você acabou recusando. Bom, óbvio. Tudo bem que eu tava lá no Qatar, não tava vendo muita coisa. Eu não queria, na verdade, pular etapas, né? Então, passar já pra uma outra etapa. E, às vezes, a gente acaba sofrendo por não... por estar pensando lá na frente. Então, eu quero curtir isso aqui. O Fábio falou uma coisa. Pô, esse é o meu último... Pode ser o último ano. Eu quero curtir, eu quero desfrutar, eu quero jogar todos os campeonatos, quero buscar título. Então, eu tô indo muito... Tô usando ele muito como exemplo pra que eu possa estar com a cabeça boa nesses últimos anos, entendeu? E não pensar no pós. Tô jogando, não tem por que pensar no pós. Aí, quando eu tiver no pós, eu vou ficar pensando como atleta, como jogador. Claro, claro. É com food também, né? Eu quero viver hoje, sem ficar pensando muito na manhã. Fábio, a sua relação com a Libertadores, que a gente tá falando aqui do Renato, do episódio Cabanhas, ele começa com uma situação não muito boa, né? É, 2004. E aí, depois, no São Paulo, que é aquele jogo do... Donce Caldas. Donce Caldas. Que... Futebol, às vezes, a gente busca muito vilões, né? Com heróis, vilões e tal. E você acabou tendo esse ônus, né? E a tua relação, ela começa ruim, né? Na Libertadores, né? É, pode se enxergar dessa maneira. Eu, como sempre, acho coisa positiva dentro da negativa. Meio cheio, né? É, meio cheio. Eu acho que foi uma experiência incrível pra mim aquela Libertadores. Eu começo a Libertadores como titular com 17 anos, depois de 10 anos que o São Paulo não disputava uma Libertadores, né? A gente chega até a semifinal e perde no último minuto pro Donce Caldas, pro time que foi campeão. Realmente num lance que cabe discussão. Eu enxergo esse lance até hoje e não me sinto culpado pelo momento, pelo... Mas, enfim, eu acho que serviu como amadurecimento, serviu pra que eu crescesse muito mais, né? E, de repente, chegasse num Corinthians com 23, 24 anos muito mais preparado pra essa pressão pra um Corinthians desse tamanho. Mas, a princípio, foi uma Libertadores... Pra mim, serviu como uma experiência absurda. 2005 eu já consigo conquistá-la, mas já como reserva, né? E tem uma história de Libertadores incrível com várias disputas, várias chegando até as finais. Enfim, é um campeonato que eu tenho um carinho absurdo desde sempre. E aí, o ano seguinte, o Júnior, né? Experiente, Penta, né? Já tava no time do São Paulo ali dividindo contigo a lateral. Mas, é curioso, né? Que esse mundo do futebol dá muita volta, né? O Corinthians sai pro Tolima, né? Que até então era vexame, porque hoje a gente já viu outros clubes saindo na... O próprio São Paulo saindo na pré-Libertadores. Mas aí, o Roberto Carlos vai embora, tem toda aquela questão, Ronaldo, aposentadoria, saída do Roberto, e aí você assume a responsa. É curioso, né? Esse mundo dando voltas, né? E aí você virou campeão da Libertadores e o Fábio Santos e o Corinthians. E é um jogo que poderia ter dado tudo errado realmente, né? Porque eu jogo contra o Tolima no jogo da volta e o Roberto é muito julgado por não ter jogado, né? E isso fez com que antecipasse a saída dele e abrisse caminho pra que eu seguisse minha carreira aqui dentro do clube. E no ano seguinte a gente já conseguiu dar essa volta, a maneira como foi, a conquista, de forma invicta, enfim, a história, todo mundo já sabe, mas essa volta em 2011 realmente tem esse lado da moeda. Foi muito ruim pro clube, pra gente, obviamente pela derrota, mas a situação em si acabou abrindo um caminho maravilhoso pra mim, né? E foi o Tite, né, que chegou em você e falou assim, aquele jeito, Fábio, tu vai jogar? É, na verdade, ele me avisou depois do que já tinha explodido toda a notícia, né? Já tinha, realmente me pegou muito de surpresa naquele momento, mas é oportunidade, como eu te falei, eu cheguei mesmo jovem, com 23, 24 anos, mas muito preparado pra viver todo aquele momento. Que jogo de libertadores, Renato, você tem como especial, assim, esse jogo é o puta jogo, assim? Cara, é difícil porque eu acabei sendo eliminado algumas vezes e nessas horas eu não tenho título guardado como o Fábio de porra lembrar, mas momento muito delicado foi aquele do América do México, com o gol do Cabanhas ali, ali foi realmente muito delicado no momento. Porque ninguém imaginava que o Flamengo ia ser ali... E a gente ganhou quatro lá, Pois é. E tomar os gols em casa, aquela coisa toda, então foi... Ali foi o momento e a gente tinha um grande time naquela época e era um dos favoritos também ao título e acabou ficando pelo caminho num jogo que acabou sendo bobo, na época o Joel estava indo para assumir a África do Sul, então muita coisa aconteceu nessa semana e a gente acabou sendo eliminado, então acho que foi um jogo marcante negativamente. Pô, tem que ajudar o Renato agora a ter um jogo marcado. Ele era oitava, as quartas de final, oitava de final. Ninguém imaginava que o Flamengo ia ser eliminado. Acho que o primeiro jogo lá foi 4x1, 4x2, alguma coisa assim. E aí no Maracanã já estava tendo aquela festa porque o Joel ia embora, tal, festa para o Joel e de onde o cara chutava, desviava alguém, entrava e aquela coisa. Tem dia, tem noite que dá tudo errado, né, cara? Impressionante. Porque não era para ser. Você tem que ajudar agora ele a ter bons momentos ali. Não, vamos ter, vamos ter juntos. Eu ajudo ele, eu conto a história e ele faz. E ele faz acontecer. O teu jogo especial, porque você tem final, né? Final é sempre especial, mas tem algum que te marca assim, e você fala, ah, esse jogo aqui, pô. Ah, tem vários, cara. O do Vasco é muito, assim, emblemático, né? O gol do El, da defesa do Cássio, o gol do Paulinho. Porque realmente aquele para mim foi o confronto mais difícil. A gente sabia que dali quem passasse tinha grandes chances de ser campeão. O jogo na Vila também, 1x0, o gol do Sheik, depois ele é expulso, a gente acaba o jogo com 10 jogadores. Tem o gol do Romarinho lá, bomboneira. O jogo da volta aqui, na verdade, foi o mais tranquilo que a gente realmente sabia que já iria acontecer tudo aquilo, né? Cara, a classificação do Boca esse ano também foi muito legal, nos pênaltis, porque realmente a gente foi com o time praticamente todo desmontado, muita gente machucada, né? E a maneira como foi, os caras finalizaram 830 vezes, a gente não passava do meio campo, no pênalti, o cara tinha um pênalti para fazer, não fez. jogou na lua, o cara jogou na lua, então a maneira como foi também a classificação foi um momento muito marcante, né? Apesar do final não ter sido tão feliz. E cara, assim, entrando nessa reta final aqui desse nosso papo, quando o papo é bom... Os acréscimos, os acréscimos. É, os acréscimos. Eu falei que eu ia respeitar, eu falei que eu ia respeitar aqui, levantou a placa ali já. Cara, assim, tipo, o torcedor do Corinthians, ele é um torcedor que ele, depois do título da Libertadores, acabou o meme, aquela coisa do Corinthians não tem Libertadores, aí foi campeão mundial e tal. Jogar a Libertadores, tudo bem, porque o Corinthians quando lota aquele estádio é uma loucura, mas na Libertadores é algo que faz a diferença ainda mais pela competição e pelo que é a arena? Fator casa, fator arena? A arena faz diferença em qualquer... Qualquer... Desde o Campeonato Paulista, ao Brasileiro, até a Libertadores faz diferença. e realmente é um clima que o adversário sente, a gente é acostumado a jogar ali, então dá uma pressão ainda maior e num campeonato de mata que chega na segunda parte, você mata, mata, como é a Libertadores, isso faz total diferença. Claro que se a gente pudesse sempre decidir em casa, aí é melhor ainda, o segundo jogo em casa, mas para ser campeão você tem que fazer grandes jogos também fora de casa, então a gente tem que evoluir nesse aspecto. E o... Vendo assim os times brasileiros, quem que... Quem que você vê assim... Claro, fica muito Palmeiras e Flamengo, mas não vou pedir para você elogiar aqui o rival não, senão depois os caras vão ficar bravos com você. Mas assim, são os times a serem batidos, né? Aqui no Brasil, né? É, mas eu também não tenho problema em elogiar não, a gente tem que saber elogiar e reconhecer o momento das outras equipes, né? É, não, mas eu vejo Flamengo, Palmeiras, Galo, né? Atlético também vem muito bem, tem uma equipe muito forte, um grupo muito forte, já tem disputado com frequência também as últimas Libertadores, isso influencia bastante. É, quem mais tem? Atlético Paranaense que chegou ano passado. você vai ter um Fluminense que... Fluminense chega muito forte nessa temporada, chega muito forte nessa temporada. que fez uma grande temporada no passado, então eu acho que esse ano vai ser... Os brasileiros vieram, vão vir muito forte. Eu ainda acho os brasileiros ainda mais favoritos, né? E tem aquela história também, né? São três finais seguidas com times brasileiros, Santos e Palmeiras, aí teve Palmeiras e Flamengo, aí depois o Atlético Paranaense e Flamengo. Cara, os argentinos estão mordidos, né? E os caras vêm grandão porque ganharam a Copa e tal, aquela coisa toda, tem esse componente também. Os brasileiros estão vindo bem, mas você sabe que pegar um River, um Boca, é diferente, eles vêm forte também, então vai ser uma grande Libertadores esse ano. Tem muitas opções, eu acho que para quem gosta de aposta vai ser um pouco mais difícil para poder apostar num campeão. Fazer aquela brincadeirinha lá e tal. É muita possibilidade de título bem dividido. Eu me lembro do ano passado, eu participei de uma entrevista com o Vidal e com o Rodinei, o Rodinei ainda estava lá no Flamengo para falar da expectativa da final e cara, ele elogiou tanto o Renato, ele falou assim, cara, Renato Augusto foi o cara que me ajudou, sempre falou que eu tinha que jogar no futebol brasileiro e tal. Foi uma relação de amizade mesmo? quando eu cheguei na Alemanha, não foi? Quando eu cheguei na Alemanha, o meu primeiro mês ainda não tinha nenhum brasileiro. Tinha o Vidal que já estava lá há um ano, eu acho, e tinha o Gonzalo Castro que era um alemão filho de espanhóis, então comunicava bem também. E o Gonzo jogou com o Juan, que hoje ele é todo flamengo, então o Juan falou, Renato, vai nele que o moleque é nota mil e tal. Então já criei uma amizade muito boa com eles ali e o Vidal praticamente a minha idade, um pouco mais velho que eu, eu tinha, sei lá, 20 e ele tinha 21. Então a gente criou uma amizade assim, pô, incrível, a gente brincava muito junto, então dentro do campo a gente se dava muito bem, ele tem a leitura parecida com a minha de jogo, gostava de bola e a gente o tempo inteiro jogava no meio campo juntos, então criamos uma amizade legal e eu falava muito do futebol brasileiro, de tudo, e ele falou, um dia eu vou, um dia eu vou. Você tentou trazer ele para o Corinthians não? Não, na verdade eu nem sabia que ele ia voltar. Você sabia que era agora, né? Eu não sabia que ele ia vir para o Brasil, de repente ele já estava lá, fechado no Flamengo, mas é um cara sensacional, foi um grande amigo que eu fiz, sempre que a gente se encontra, pô, chegaram a se encontrar, é que agora, ainda se disputaram o final, né, de Copa do Brasil. É, não, a gente se encontra no campo, às vezes fala por mensagem, alguma coisa, mas foi um dos amigos que eu fiz no futebol, assim, graças a Deus eu fiz grandes amigos. Tirando o Renato e o Roger Guedes, que é o teu filho, que está ali atrás, que estou vendo ele daqui, só de olho na entrevista, quem é o cara assim que você fez amizade? No México você fez algum parceiro, assim e tal? Ah, não, cara, eu sou fácil para fazer amizade, na verdade, né? A pergunta é o contrário, a pergunta é quem não fez amizade? Não, mas é claro que tem, amizade no futebol me deu bem com todo mundo, mas tem o cara que você tem o vínculo, que você, porra, não precisa falar todo dia, mas quando você se encontra depois de três, quatro anos, você tem a mesma relação e são caras que, desde que eu comecei na base, que é de Carlos, Tardelli, Renan, você acompanhou bem, Marco Antônio, esses meninos que a gente subiu tudo junto, eu tenho contato até hoje e tem Paulinho que está aqui com a gente, que é um irmão que eu tenho, Danilo Fernandes, goleiro, Douglas, Elias, são caras que cada um seguiu o seu caminho, mas sempre que pode a gente estar junto e dando risada, conversando e são caras que eu mantive contato e mantenho até hoje. Você tem alguma relação com a galera do México lá ou não? Não, não, não falei com ninguém. Você passou bastante tempo lá, né? Não, fiquei um ano só, fiquei um ano no Cruz Azul e já volto para o Galo em 2000 e... Eu tinha a sensação que tinha ficado mais tempo lá. Não, fiquei um ano só. Não adaptou lá? Não gostou? Tomei uma vez tequila, já voltei para lá, não vou aguentar ficar aqui muito tempo não. Mas você não é o cara, você não é o cara da tequila, você é o cara do vinhozinho. E olha lá às vezes, às vezes ainda. O Renato, acho que a convivência na Europa é diferente, né? Acho que o cara... Não, também não. Curte um pouquinho. A gente é vinho e cerveja. É. Trabalhamos mais com isso. Com esse tipo de... Com esse material. É, mais com esse tipo de... Mas não com muita frequência também. Quando tem uma conquista, uma coisa importante e tal. Aí... Não precisa, né? Não precisa ter muito churrasco no final de semana de folga. Isso, isso, é. O problema é ter um final de semana de folga. Não precisa, né, cara? É difícil, né? Agora só em dezembro vai ter um de folga. Vai começar pouca competição, né? É Libertadores, tem Copa do Brasil, Brasileiro. É muita correria. O objetivo principal, assim, da temporada, claro, Libertadores, né? Libertadores é o título, é o campeonato que te dá a possibilidade de disputar o Mundial, financeiramente é muito bom, porque a premiação da Comebol é excelente. É o primeiro objetivo, assim, que o clube, quando se reúne na pré-temporada e traça o planejamento e vai disputar, olha, é isso? Normalmente é o próximo. É o próximo. Eu posso falar meu pessoal, com certeza, por não ter conquistado, esse seria o meu maior sonho. Mas, normalmente, o primeiro campeonato que você vai jogar, esse tem que ser o seu primeiro objetivo. Não adianta a gente estar pensando no objetivo lá da frente, se tem uma pedra aqui, você não está olhando para a pedra. Então, é pensar no próximo. Mas o meu sonho, com certeza, é Libertadores. É verdade. E é como a gente estava falando aqui, está muito sobre essa questão da Libertadores. Os caras vêm te perguntar como é que é, tipo assim, o Roger Guedes e tal, que está aqui, não estou falando porque você está aqui não, mas eu falo que é um cara próximo e tal, né? Mas não tem muito o que explicar, na verdade, porque é muito diferente de um ano para o outro e não tem uma fórmula certa, né? Pô, se você trabalhar, se você dormir cedo, se você acordar cedo, se você treinar isso, você vai ganhar. Não existe isso, né? Até porque todo mundo faria. Até porque todo mundo faria. Então, só que o que pode falar é que é gostoso pra caramba ganhar essa competição, te dar uma visibilidade, te dar opção, como você disse, disputar o Mundial, de ficar marcado na história do clube. Eu acho que tudo isso já são motivos, bastante motivos para motivar a ganhar um campeonato como esse. Cara, o último campeão mundial é o Corinthians, né? É. 2012 e tal. Fica dando uma secada nos rivais brasileiros quando disputam o Mundial ou não? Você nem liga. Para te falar, eu sou o último aqui. Não, não por isso, para ser o último, assim, mas assisto ou não assisto e eu tenho, o Renato sabe disso, que toda vez que eu assisto o jogo de alguém que eu estou torcendo, esse time ganha, cara. Eu dou muita sorte para quem eu estou torcendo contra. Então, às vezes, eu já nem assisto para não dar sorte para esses adversários, entendeu? É. Não assisto, mas tem tudo contra. E é louco, né? Porque, cara, tipo assim, está cada vez mais aquela coisa, tipo Brasil e tal, cara, os caras estão preparados, você vê o que aconteceu com o Flamengo, o que aconteceu com o Palmeiras, com o próprio time mexicano. Cara, hoje em dia, não dá mais para, ah, sou Brasil, sou Corinthians, né, cara? Hoje, se você não estiver muito bem preparado, psicologicamente, fisicamente, pode ser contra quem seja, você vai ter problema. Você vai, então, hoje, cada vez mais, tem que se preparar e estar no seu melhor nível para você poder não te dar garantia, como eu falo, da vitória, para você estar mais próximo dela. Então, é o que a gente tem feito aqui, estar muito bem fisicamente, taticamente, mentalmente, para poder estar próximo das vitórias. Você está, assim, você passou por um processo físico, né, quando você veio da China, cara, você jogou no teu nível, mas, teve que fazer um adendo ali. uma vez, eu ouvi um termo, precisa restartar o Renato Augusto. Não sei se você gosta desse termo, mas eu ouvi isso muito na época, que foi o trabalho do que o Bruno Maziotti, que hoje está fixo aqui no clube, fez. Hoje, você está no teu primor, assim, você está no teu... Esse do restartar foi lá em 2014, eu acho. Então, mas acho que voltaram a falar agora também, você chegou a ouvir. Agora eu não precisei dar mais o reset, não, eu já estava, já no caminho, já no caminho certo. está meio que a minha andada. É, mas aí eu continuo fazendo o meu trabalho no clube, com ele, tenho meu fisioterapeuta também, então, procuro, como eu falei, estar muito bem fisicamente para poder ajudar o clube e para poder estar jogando em alto nível. Claro, você vai ficando cada vez mais velho e você tem que se adaptar ao futebol que mudou. Se pegar quando a gente começou lá para 2005, para agora, o futebol mudou bastante, então você tem que se adaptar a isso. E isso passa por esse processo de, hoje, fisioterapia, de preparação física para você poder atingir níveis bem em alto. Então, eu tinha ainda uma dúvida quando eu voltei se eu conseguiria, porque eu estava muito tempo sem jogar, teve uma pandemia, então, conseguir voltar a jogar em alto nível até um pouco diferente do que eu era, porque você vai se adaptando, como eu falei, ao futebol. Isso me deixou mais vivo, me sentir bem de novo, me sentir importante. Então, eu sou muito agradecido, claro, ao Bruno, mas por a fisioterapia, a medicina, porque me deu longevidade na carreira. E eu nem preciso falar se você está bem fisicamente, porque você está botando a molecada no bolso, cara. Molecada que joga, que vem aqui para jogar na lateral, você bota todo mundo no bolso, cara, fisicamente, qual que é o segredo, cara? Tem muito segredo, é treinar, é se cuidar, o Renato, nesse sentido, ele passa boas orientações, porque eu sou meio desapegado nessa questão de suplementação, de cuidados, de fisioterapia, esse tipo de coisa, então ele está sempre me alertando, ele vai lá, vamos fazer um pouquinho, solta lá, que você já não é mais nenhum menino, e isso, querendo ou não, ajuda muito a questão da musculação, e você acaba conhecendo melhor seu corpo, você sabe o dia que você pode fazer uma academia, o dia que você não pode, o dia que tem que treinar mais, o dia que tem que treinar menos, eu acho que tudo isso ajuda para você ganhar uma, ter mais longevidade na carreira. Cara, agora é acréscimo mesmo, cara, faz uma pergunta para o Fábio, eu quero que o Fábio faça uma, para fechar, para fechar, nada combinado aqui, às vezes a gente até combina, mas aqui é tudo não sai para o jantar hoje, quem paga o jantar hoje? Não sai para o jantar hoje. Aquela pergunta... Cara, quer começar? Vai, vai, vai. Uma pergunta para você? É... Não sei, cara. O que você achou? Estou brincando. Pô, achei que ter combinado isso antes. Não sei, para eu pensar nisso. Quero saber se você vai deixar o Guedes bater o pênalti. Não, isso é impossível acontecer, mas isso eu falo com ele, óbvio que ele tem os objetivos dele, como eu tenho os meus também, é tudo questão de treinamento, enfim, só que se o treinador falou, Fábio, você é o primeiro, se o jogo tiver 3x0, 4x0, tu sem problemas nenhum, mas se está 1x1, 2x1, ele bate, Deus que me perdoe, ele erra, depois eu cobrar do você, eu, que pô, por que que não bateu, por que que deixou o outro bater, mas é tudo uma questão de conversa, obviamente, se ele estiver brigando pela artilharia e acontecer um pênalti, mesmo assim eu não vou deixar. Olha, caramba, ele estava na expectativa, ele ficou grandão uma hora, aí depois ele mexeu lá. Não, mas isso daí, tá louco, meu menino, para eu ver ele feliz, eu deixo ele bater os pênaltis. Então, não vai ter jeito. Agora, um homem aí no chefe. O Renato, Renato, eu já sei qual que é o objetivo dele, eu falei, Renato, quando eu parar de jogar, vamos fazer nosso jogo de despedida junto. Ele vem com o Wesley, não, 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 tô fora. Mas você joga como convidado. Eu colecionava uma alma de figurinha, ele já tava, eu não posso parar junto com ele, você não existe, pô. Você não existe. Colou muita figurinha do Fábio? Porra, o Fábio estreou o quê? 2003. Eu só fui estrear 2005. Pô, não pode, não posso. Não pode, não pode. Eu tinha 15 anos de estreou, eu acho. Mentira. 14, 15 anos, pô. Pô, queria agradecer demais aqui esse papo aqui com vocês, aqui, agora a gente estourou mesmo o tempo, tem que apitar aqui o fim de jogo, 45 mais 3 aqui no canal da Comebol Libertadores. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações, vai ter muita resenha nos times brasileiros, que vão disputar a Comebol Libertadores 2023, como essa que a gente acabou de acompanhar aqui, com esses dois caras sensacionais, Renato Augusto e Fábio Santos. Espero vocês então. Valeu. Tchau. 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 Tchau.